Olá e sejam bem-vindos ao meu armário. Uma das maiores felicidades da minha vida quando eu vim morar sozinha foi ter um espaço inteiro para poder colocar todas as minhas roupas, porque apesar de ser muito legal morar com meu pai e com minha mãe, eu tinha até um armário de tamanho bacana, mas assim meu pai usava para guardar coisa dele, minha mãe também, então minhas roupas vinha sempre socadas, era sempre uma maçaroca e eu gosto de tudo organizadinho, bonitinho, então foi ótimo ter um quarto inteiro para guardar tudo, simplesmente tudo, roupa e também outras coisas. Não tô acostumada a filmar aqui, então vocês me perdoem se a imagem não tiver tão boa assim, é que também é um espaço mais apertado, então eu tô com os dois tempés de iluminação aqui na minha cara. Se a luz estiver muito estourada, foi mal aí, estou fazendo o melhor que eu posso. Mas vamos lá, vamos falar do meu quarto de vestir, eu vou comentar com vocês algumas coisas que eu acho que deram muito certo no projeto, outras que não que eu me arrependa, mas que eu acho que talvez eu fizesse diferente sabendo do que eu sei hoje. Esse quarto aqui ele tem 7 metros quadrados, se eu não me engano a parede aqui atrás ela tem 2,80, as paredes do lado tem 2,40 e alguma coisa. Os móveis são todos planejados, eu fiz eles com a Neumann, a Neumann que tinha aqui na zona sul de Porto Alegre, essa loja fechou, que é uma pena. Então eu fui lá na loja, falei com o pessoal, expliquei mais ou menos o que eu queria, eu queria meio que me sentir como se eu estivesse dentro de uma loja, eu queria ter tudo exposto, não queria a porta no meu armário e isso foi uma coisa que eu não me arrependi, não me arrependi de ter feito, porque eu consigo enxergar tudo que eu tenho e ao mesmo tempo eu também me enforço a manter as coisas organizadinhas, porque não dá para ter maçaroca nenhuma aqui, já que fica tudo aberto. E por incrível que pareça não junta tanto pó, esse quarto eu mantenho ele fechado, a janela é aberta uma vez por semana quando tem faxina, de vez em quando eu tiro tudo, passo um paninho para tirar qualquer pó, mais os cantinhos do fundo das prateleiras e o pano nunca sai super sujo nem nada assim, então fazer sem porta foi muito bom primeiro porque deu para economizar, não sei se você sabe, mas porta de armário custa bastante dinheiro e também deu esse ar meio de loja, então eu sinto que eu tô na loxinha da Marina quando eu entro no meu closet. O pessoal da Neumann foi super legal no sentido deles planejarem bem para ter um espaço legal para sapato, um espaço legal também de gaveta para guardar meia, pijama, calcinha, outras coisas tipo roupa de cama que eu também guardo aqui, só o que é realmente necessário é dobrar, o resto está tudo pendurado em cabide e cabide é um ponto que hoje eu faria diferente quando eu estava me preparando para mudar para apartamento, uns meses antes eu comecei no supermercado e comprava, sempre toda vez que eu ia comprar alguma coisa para comer ou qualquer coisa assim, eu também comprava uns cabides, eu queria comprar todos iguais, porque realmente você vai ficar tudo aberto, tudo exposto, é legal que todos os cabides sejam bonitinhos, parecidinhos, pode parecer besteira, mas um cabide de cada cor, de cada tamanho realmente tira um pouco do charme. E aí quando eu estava vendo que tinha de cabide disponível no supermercado, eu acabei comprando um que é de madeirinha e ele não é feio nem nada, mas naquela época ainda não era tão difundida essa maravilha que é o cabide mais fininho de veludo, então eu fui nesse de madeirinha, mas ele ocupa muito mais espaço, ele é mais pesado, algumas roupas também, assim, carga, coisa assim, ele acaba esgaçando um pouco, então se eu pudesse mudar hoje em dia eu teria comprado todos os meus cabides de veludo, aquele fininho, bonitinho que tem na Tokstok. Um dia ainda ia te fazer isso, tem que juntar mais dinheiro porque cabide não é muito barato, especialmente esse. Outra coisa que eu mudaria é talvez não fazer tudo branco, eu queria tudo branco exatamente para as roupas ficarem mais em evidência, mas móvel branco é uma coisa que eu aprendi, eu tenho no meu quarto e tenho aqui também, móvel branco com o tempo começa a ficar meio amarelado, aqui ainda tá legal, mas eu noto por exemplo que algumas áreas, umas áreas mais expostas, já estão mais amarelinhas do que outras e isso me causa um certo toque. E não adianta tentar limpar, já tentei, porque depois começa a amarelar, fica amarelado mesmo, enfim, então eu talvez tivesse escolhido alguma outra cor que não fosse branco, que branco, qualquer coisinha de sujeira aparece, fica muito evidente. Então aqui atrás vocês estão vendo, tem a minha sapateira, ela é uma sapateira fininha, mais compridinha, cabe bastante parte de sapato, sem fazer muito esforço, cabem 30 pares, que é um número bem legal. Depois, se alguém quiser mais detalhes, eu deixo aqui embaixo as especificações da profundidade, da largura, da altura. No centro do quarto tem uma ilha, porque acho ilha uma coisa muito chique, foi uma coisa que eu pedi no projeto, é uma ilha com rodinhas, e eu achei que seria legal até pra aproveitar aqui o miolo, pra poder também guardar mais coisa, então é um gaveteirinho ilha, onde eu coloco todos os meus pijamas, onde também tem umas bolsas de festa e outros cacarecos que eu não tenho muito lugar pra guardar, fica tudo ali. Em cima tem uma bandeja de prata e espelho, que era da minha mãe, ela me deu, fiquei muito feliz, coloquei os perfumes mais fofos que eu tenho da vida, são os perfumes da Aguila Stefani e das Harajuku Girls, então eles estão ali bonitinhos, decorando o ambiente. E olha, esses perfumes já devem estar todos vencidos, que eu tenho eles há milênios. Tenhei de um ex-namorado, o ex-namorado já se foi faz tempo, mas os perfumes ainda estão aqui. Quanto à cor das paredes, o quarto começou todo branco, e aí depois de um tempo eu pensei, que podemos fazer pra dar mais um tchan nele, porque os móveis já são brancos, parede branca. E aí o que eu fiz foi colocar papel de parede, isso é uma coisa que eu me arrependo, não papel de parede, mas onde eu coloquei o papel de parede? Eu coloquei papel de parede na parede que ninguém enxerga. Ao invés de colocar na parede aqui de trás, eu coloquei na parede da porta, que ok, eu enxergo quando eu já entrei no quarto, tô aqui fazendo foto no meu espelho, fazendo selfie pro Instagram, mas também seria legal ter colocado papel de parede aqui, acho que ficaria legal junto com a cortina, também com os sapatos, talvez seja uma coisa que eu ainda faça no futuro. Esse papel de parede que eu coloquei na parede do espelho, ele é lindo, ele é cinza, e dependendo do jeito que a luz bate, ele fica meio prateado, meio dourado. Vou colocar a referência aqui embaixo, caso alguém se interesse. E da organização, como é que eu organizei tudo? Eu tentei organizar as coisas por tipo de peça, por uso, então eu tento, por exemplo, deixar coisas que eu uso juntas, tipo legging, camiseta mais comprida, e também cárdiga mais compridinho, todo mundo de um lado só, calçadinhos e camiseta fica do outro. Então vamos lá, deste lado aqui. Primeira divisória é uma divisória pra pendurar roupa comprida, tipo vestido de festa, tipo saia longa. Nesse espaço eu também deixo meus blazers, porque são itens que eu não uso muito, então como é o espacinho que fica atrás da porta, que eu não olho tanto, eu deixo realmente essas peças mais compridas e também que não são usadas com tanta frequência. Na parte de baixo eu também tenho alguns sapatos ali, eu deixo ali meus tênis, deixo meus chinelos, e também tem um aquecedor, que é muito usado no inverno, então ele fica ali naquele cantinho junto também com as minhas sombrinhas. No centro tem prateleiras, e nessas prateleiras tem coisa mais pesada, mais meia estação, mais inverno, então suéter, moletom, fica tudo desse lado junto também com algumas leggings, eu tenho uma caixinha onde eu coloco todas as minhas leggings, ali eu também deixo algumas camisetas, que normalmente eu uso com essas leggings e com escárgicas. E no chão, embaixo dessas prateleiras, tem um espaço vazado, aí eu aproveitei pra guardar todas as minhas botinhas de cano curto. No canto tem um espaço grandão, onde eu penduro blusas mais longas pra usar com legging, os meus vestidos de ficar em casa e também os meus vestidos de sair, meus vestidos mais bonitinhos. Embaixo do vestido tem gaveteiro, então ali estão todas as minhas calcinhas, minhas meias. Deste lado de cá, pro canto do fundo, na parte de baixo, estão todas as minhas camisetas. Então, camiseta de manga curta, né? Camiseta desde lisa até as camisetas como estampa, mais pra frente estão as camisetas lisas, mais pro fundo estão as camisetas estampadas, eu tento organizar um pouquinho por cor e também por estampa. Na parte de cima estão organizadas todas as blusas de manga comprida ou meia manga, e também blusas mais arrumadinhas, camisas, então, estão ali pro final, tem algumas camisas xadrez, depois vem as camisas jeans e camisas de outra cor, blusinhas mais arrumadinhas, blusas de manga comprida listradas, que eu sou fascinada por listra. No centro é onde eu deixo as minhas bolsas, as bolsas que eu acho mais bonitas, então, tenho duas prateleiras que eu acabei de reorganizar, estou muito orgulhosa. Em cima estão as bolsas maiores, porque a prateleira de cima é mais alta, embaixo estão as bolsas um pouco menores, e logo depois vem as duas prateleiras de jeans e roupa de ginástica. Como vocês podem ver, não tem muita roupa de ginástica, porque não faço ginástica, pelo menos não nos últimos dois anos. Embaixo das calças jeans e da roupa de ginástica que nunca é usada, eu tenho algumas gavetas, onde eu guardo cintos, onde eu guardo cachecol, onde eu guardo lenços. Do ladinho tem um espaço para pendurar meus casacos de inverno, então casacos mais pesados. E embaixo eu guardo botas de cano alto e algumas botas de cano baixo, que eu normalmente uso quando está mais frio, ou seja, quando eu uso os casacos de inverno. No cantinho vocês vão notar que tem algumas prateleiras fininhas, onde tem bolsas hoje. Esse cantinho eu fiz depois que eu me mudei, não é parte do projeto original da Neumann, antigamente não tinha nada ali. E aí quando eu fui fazer o armário do escritório, aliás tem tudo do escritório, quem quiser tem o link aqui embaixo para dar uma conferida. Então quando eu mandei fazer aquele armário, eu aproveitei, porque esse espaço vazio estava me incomodando, eu disse, ah, não tem como vocês fazerem uma adaptação aqui, o mesmo tipo de material, umas prateleirinhas finas para eu guardar qualquer coisa. Depois ficou pronto, eu pensei, ah, vou colocar bolsa. Também guardo um monte de sacola, sou a acumuladora da sacola, toda vez que eu compro alguma coisa eu guardo a sacola. Não sei exatamente para quê, porque eu nunca uso tudo, mas eu tenho um canto ali que é pura sacola de plástico, de papel, do que vocês puderem imaginar. E bolsas pequenas, então bolsas que são modelinhos menores, clutches e afins. O último cantinho é essa parede da porta onde fica o meu espelho. Esse espelho eu comprei na Wall Street Posters milênios atrás. Eu não sabia, eu não sei se eles ainda fazem isso hoje, mas antigamente, assim como tu vai lá e escolhe a moldura para o teu pôster, tu também pode escolher uma moldura para fazer um espelho. E eles fizeram exatamente do tamanho que eu queria, da altura que eu queria, tudo bonitinho. Junto do espelho também tem o meu banquinho, o banquinho da Frida. Eu não lembro de que loja é, eu ganhei esse banquinho de presente da minha tia. Beijo, tia Sônia. E esse banquinho é muito prático, porque ele é pequenininho, não ocupa muito espaço. E toda vez que eu preciso alcançar alguma coisa, uma prateleira mais alta, ele é da altura, assim, necessária para eu conseguir pegar. E é isso, esse é o meu armário e é assim que eu organizo todas as coisas aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar um comentário. Então tá, gente, um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.